Projeto Semeadoras do Agro, idealizado pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, está há um ano realizando trabalhos com as mulheres do campo do Estado de São Paulo. O repórter Hugo Rocha traz os detalhes. A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, a FAESP, comemorou esta semana o lançamento da Comissão Especial Semeadoras do Agro, que congrega mulheres direta ou indiretamente ligadas ao campo para subsidiar a entidade na implantação de ferramentas de valorização e empreendedorismo das mulheres do campo. Para celebrar, uma palestra com a jornalista Milena Machado, falando sobre as mulheres de sucesso, foi realizada na sede da entidade. A vice-presidente da comissão faz um relato das atividades que já foram realizadas em dezenas de municípios. Tivemos com 2.500 mulheres diretamente em todos os nossos eventos, fortalecendo a autoestima da mulher, levando a importância do nosso sindicato rural, do nosso sistema FAESP-SENAR, do SEBRAE, que é o nosso grande parceiro nesses eventos. E esse ano, a nossa meta é estarmos diretamente com 9 mil mulheres, rodarmos 60 municípios e impactar através dessas nossas ações mais de 27 mil mulheres. E temos novidade vindo por aí, parcerias onde a gente vai fortalecer muito, através do SENAR, a prevenção da saúde da mulher no campo, levando para essas mulheres vulneráveis exames de prevenção ao câncer de mama. É uma novidade, vai ter um piloto daqui a alguns meses, e é uma novidade muito grande que a FAESP e o SENAR estão abraçando essa causa através da nossa Comissão de Semeadores do Águro. Ângela Gandra, que integra o setor jurídico da FAESP, reforça o compromisso da entidade no trabalho às mulheres do campo. E a FAESP está fazendo isso, projetando a mulher do agro dentro de casa, com a corresponsabilidade, e ao mesmo tempo dando uma plataforma para que ela tenha a sua autonomia, seja coprovedora e possa fazer a sua diferença social. Estou muito animada com as semeadoras do agro. Hugo Rocha, para a Rede Vida.